Manchete, Carlos Bolsonaro registra BO após receber ameaça de morte na Câmara Municipal do Rio. O vereador do Rio de Janeiro, pelo Partido Republicanos, Carlos Bolsonaro, publicou nas redes sociais, nesta terça-feira, dia 12, o relato de que foi sim ameaçado de morte e que registrou um boletim de ocorrência. Segundo ele, o episódio ocorreu nas dependências da Câmara Municipal do Rio. Ele revelou, então, abre aspas, Acabo de fazer mais um boletim de ocorrência em virtude de ameaça de morte sofrida, desta vez nas dependências da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O sujeito veio à Câmara do Rio e declarou, sem pudor algum, na recepção do legislativo que me mataria. Fecha aspas. E lá é a... Já estavam por dentro dessa notícia, amigos? Turbulenta aí, né? Grave. O que acharam? Deixa aí abaixo seu comentário, opinião sobre o tema. Se é novo, se inscreva conosco. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.